Fala, fala galera do canal Pobre Game, aqui quem está falando é o Jardel e você está no Pobre Game Diário, o famoso PGD. E hoje vamos falar aí sobre um projeto que eu nunca levei fé com alguns motivos que eu vou expor, mas que agora pelo jeito realmente vai para o vinagre, o projeto Madbox, da Slight Madbox Studios, que é nada mais nada menos do que a produtora da franquia Project Cars. E por que eu já duvidava desse projeto? Em janeiro eles soltaram alguns objetivos desse projeto e um deles é o seguinte, ou, é, os objetivos, falaram assim, as especificações serão equivalentes a um computador high-end de daqui a dois anos à frente. E pretendiam lançar um preço competitivo a outros consoles do mercado, gente, e isso seria basicamente impossível. Hoje um computador high-end é equipado com uma RTX 2080 Ti, certo? Essa placa custa entre 6 e 7 mil reais. Só aí vocês já vão vendo que, assim, é totalmente uma promessa inócua, isso não existe, tá? E aí agora, o diretor de marketing da companhia, o Nathan Bell, vou deixar todas as notícias aí, os links aí na descrição do vídeo, tá? Ele simplesmente, ele comunicou o seguinte, que o anúncio do Google Stadia, do Stadia, né, não ajudou o projeto com nossos investidores. Nós tivemos algum investimento sólido já alinhado, mas a Google dizendo, o futuro do jogo não está em uma caixa, não nos fez nenhum favor. Dois investidores desistiram após o anúncio do Stadia. Tudo que posso dizer nesta fase é que o futuro do projeto é questionável. Gente, pra mim, esse projeto sempre já foi questionável, pelo que eu falei, também pela Slide Mad Box, não ter um capital aí que suportasse um projeto dessa monta, tá? Então, assim, qualquer investidor que viesse a sair, seria difícil eles reporem esse investidor, é o que exatamente está acontecendo. Falar que, por conta do que o Google falou, tudo bem, pode ter afogentado os investidores, mas eles iriam, eles têm que ir atrás de outros. Por quê? As companhias hoje que têm dominância, predominância no mercado, são companhias que têm uma caixa. São a Sony com o Playstation, o Xbox com o Xbox One e o Switch com o Nintendo Switch, né? Tudo que a Sony apresentou são especulações de mercado, a Sony, a Google apresentou, são especulações de mercado para daqui a 5, 10 anos. O streaming, a gente nem sabe se ele vai ser, se ele realmente vai funcionar da forma como está sendo dito, né? Então, assim, é tudo muito ainda questionável também esse projeto do Google, ok? Então, assim, eu acho que eles já estão arrumando realmente um subterfúgio para sair fora de promessas que eles já não iam cumprir, ok? Bem, galera, por hoje foi isso, vou ficando por aqui, não deixem de comentar o que acharam sobre esse assunto, não deixem de dar o like no vídeo e compartilhar no seu jeito de sucesso que ajuda demais o canal. Eu estou indo nessa, até a próxima, fui!